Nothing more for you Hoje eu quero te ver Pra mim é entregar Como eu quero De novo um beijo que é muito gostoso Cheio de ser rapaz e acarinhoso Por isso eu quero suas mãos seguintes Programa Variedades hoje aqui Na quinto à décima primeira espagno Tudo começa hoje, o primeiro show Com a dupla Jades e Jadson Na quinto à décima primeira expo agro A melhor de todas, a espetacular No programa Variedades, sempre bem com a vida Com Jades e Jadson Pra você Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero Eu continuo aqui na quinto à décima primeira expo agro Com a presença dos meus amigos Jades e Jadson Da época do GG Que eu entrevistava vocês lá no fundão ainda Pois é A história é bonita de vocês, hein moçada Eu fico feliz de estar convivendo com esse momento de vocês Assim, com esse sucesso e com a mesma humildade A mesma simplicidade E é isso A gente agradece a tua presença aqui Hoje, realizando um sonho do Jades e Jadson Estava aqui na 51ª expo agro Cuiabá Referência Sem dúvida não A maior festa do Mato Grosso E a gente hoje aqui fazendo parte Abrindo essa festa Responsabilidade grande Mas porém Feliz demais de estar voltando aqui pra Cuiabá Agora a gente perdeu de uma forma trágica Um grande amigo, um grande parceiro Cristiano Araújo Tem uma história bacana também aqui em Cuiabá Até que a gente fez a missa de sétimo dia pra ele aqui E eu vou levar o DVD com os melhores momentos dele em Cuiabá Pra vocês lá em Rondonópolis Na semana que vem já convidei com o produtor E vocês tiveram a felicidade de gravar uma moda com eles Que com certeza vai ser um sucesso tremendo Vocês nem começaram a trabalhar a música ainda Pois é, na realidade a música fazia parte do novo projeto do Cristiano Do CD dele Que a gente teve essa honra maravilhosa de ser convidado pra estar cantando junto com ele E tinha ainda outros projetos que ficaram por fazer Que era fazer um clipe pra poder trabalhar a música Infelizmente não pode ser feito E a gente, o Brasil todo, se comoveu O Caboclo entristeceu com a morte dele O Caboclo que tinha muito por fazer ainda Mas que também deixou uma história muito bonita E a gente tem que lembrar e cantar sempre as canções que ele deixou Eu quero que vocês cantem a primeira mão aqui no programa Só um refrãozinho dessa música Que vocês fizeram junto com o Cristiano Como que é o nome da música? Traição a queimar roupa Quem quiser curtir a música inteira tem no Youtube Inclusive, só entrar no canal do Cristiano Que deve estar ainda funcionando Digita lá, Cristiano Aruz, Jadzi Jadson Traição a queimar roupa Vai lá Jadson Ai, 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 ai Agora ela ficou louca Fui no banheiro e beijei outra Foi traição a queimar roupa Meu amigo Cristiano Aruz, juntamente com Jadzi Jadson Traição a queimar roupa Já aconteceu comigo, com você e com todo mundo Eu continuo aqui, 51º Expo Agro Pra você Eu que era louco, burro e só pensava nela Era doente de paixão E ela só me agredia Dizendo que eu era um caimira Adesado e sem noção Nothing more for you